Passeando e Pensando Passeando e Pensando Passeando e Pensando Passeando e Pensando Que lá vai derrapado Estou rerelatada, deu um absurdo Senta, senta, sarras, sarras, joga e se contrai Tira a calcinha, amor Vai, vai Passeando e pensando no face que não dão Vila pra derrubar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, saa, saa, jogue-se contrai Tira a calcinha, amor Vai, vai, olha pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Olha 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 pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás